O que é o livro para fazer agora havia? Então, de qualquer forma, ele chegou a ver os originais. Então, praticamente 95% do livro, ele viu e aprovou. Então, o aluno seja aqui, ele tem conhecimento do que está publicado. E, como eu acompanhei a partilha da conversa, gostaria de comentar algumas coisas que eu acho importante já para aguçar a leitura. Ele coloca no livro, ele resgata a condição social do livro de alma e, junto com isso, ele interlaça com a credibilidade de Jesus, que é a daquilo de sacramento, conhecido internacionalmente, e que houve uma coincidência. No período que o João foi para a portuguesa, o campo da portuguesa era as margens do Rio de Janeiro, e ao lado da favela onde a Cândido ainda morava. Então, foi praticamente o mesmo período. E aí ele faz essa amarração da ligação dos dois, dois negros marginalizados e tal, e que tiveram ascensão social, uma pela literatura e o outro pelo futebol. Outro aspecto importante, que ele sempre faz a análise do futebol, mas sempre com aspecto social e político. Ele pega a borda ali o Brasil, depois do fracasso do Mundial de 50, no Maracanã. Foi uma percepção, foi uma como ação social daquela derrota. E 58 significa o resgate daquele sentimento e a condição do brasileiro da sino de miralata. O brasileiro tinha o reconhecimento como país, como uma nação. E isso fala num relato que tem no livro, que envolve o Djalma, que chegaram no hotel para se hospedar, para consergar a sua seleção, e procuraram as bandeiras dos países que participavam da Copa da Suécia. E aí perguntavam, cadê a bandeira brasileira, ou a delegação que está aqui nesse hotel e não tem a bandeira. Ele falou, não, a bandeira está aí, em todos os países. Ele falou, não, não estão em todos os países. Não está faltando a brasileira, é da bandeira de Portugal. Então, o reconhecimento Brasil e o exterior, e dá uma parte de 58, tanto para a questão da nacionalidade, e a questão do brasileiro, a Copa de 58, e período também dos anos 50, do Juscelino, da Vossa Nova, tem uma série de coisas dos anos 50 que o Brasil passou a ter um ar. A nação brasileira passou a se reconhecer. E essa abordagem tem também bons análises a respeito disso. E a parte que eu ajudei no final foi que, no aspecto local, da vivência dele aqui no Berardo, então eu levantei muito isso, muitas fotos da Pietro que me falou aqui, a relação dele com o pessoal que participou em futebol, da local, vivendo no domingo, e no Berardo Esporte também, graças à pesquisa também que o Rui Trindor está fazendo, que é o presidente do Berardo Esporte, o Rui Trindor e o Gerardo, o Djalma Periqui nos anos 50, o Berardo era português, o Berardo era português, acho que sim, na 2, tem esse relato no livro também, ele veio em Berardo em 52. A coincidência aqui de se encontrarem, o Djalma, aquela lateral direita, e o Nilton Santos, que era lateral esquerda na Copa de 58, eles se encontraram em Berardo. O Nilton, indo embora, ele veio para participar no governo do Wagner, na escola de futebol, em 85, 86, por ali, aí quando ele está aqui, o Djalma vinha aqui, ao Berardo, por causa da filha e tal, da primeira mulher dele, e eles se encontraram, e aí o Djalma, quer dizer, o Nilton vai embora para Brasília, e vem o Djalma, e quem faz a escolinha do governo do Marcos Montes, e ficou até agora, no final do governo do Marcos Montes, e depois ele assumiu a secretaria, a primeira vez que ele tem um cargo público, político, foi com o Adatão, ele assumiu a secretaria de esporte. E esses relatos aí, a gente conseguiu pegar, tem a contribuição de muita gente, tem o pessoal de futebol, dos jornalistas aí, o Djalma, o Gonzaga, o Moura, e para as outras pessoas, enquanto vem com fotos também, a gente conseguiu levantar a história do Djalma. Obrigado.